Gente, eu e ela estamos num papo super cabeça. O que acontece? Estamos falando de moda, é lógico. Olha essa produção da minha amiga. Uma blusa bárbara no branco e a saia no preto. A gente já imagina uma rasteira preta, uma sandália de salto preta, mas olha o que ela vai colocar no pé. Bárbara, né? Olha o salto de amarrar, como se fosse um sapato, um tênis e com chapéu. Ela está pronta para ir para a praia, para andar no iate, chiquérrima ou para andar nos nossos dias de verão. O que acontece? A junção dessas duas cores é uma tendência muito forte agora no verão e já vem, né? O preto e branco nunca sai de moda, nunca sai das cartelas de cor, nunca sai das araras e das prateleiras das lojas e dos desfiles. Então aqui na Chuse Company você tem inclusive uma arara montada só de preto e branco, com algumas peças, inclusive com estampas, como uma blusa e uma saia da morena rosa, que a estampa está maravilhosa, é uma estampa de cobra. Digamos que nessa produção você também pode usar uma sandália colorida, né? Mas se você optar por um look total black e white também fica super bacana. Então, ó, aqui na Chuse Company vocês têm estas e outras peças, muita coisa no preto e branco e também no color, que são as cores do verão. Se você ainda não conhece, aqui também tem a linha de sapato, de bolsa, que todo mundo conhece, o Visa Barcelo, o Schultz. E se você não conhece ainda, você tem que vir conhecer, porque além de produto bacana, com atendimento bárbaro, as meninas e as luzes são super preparadas para te atender realmente naquilo que você quer e que você precisa. Então, ó, eu, minha amiga e a equipe da Chuse Company estamos esperando vocês aqui.